A Música da Morte A Sinfonia Final da Morte Fala galera do YouTube, você está no Will Klotz e eu sou o Will Trazendo pra vocês mais um vídeo review aqui no canal De obviamente mais um cavaleiro, mais um item aí da linha Clotmich EX da Bandai Estou falando dele, Sorrento de Sirene EX da Bandai Versão Poseidon Por que versão Poseidon? Porque existe a versão Asgard Está todo mundo careca de saber que esse Sorrento Quando a Bandai deu sequência aí na restante das peças dos Marinas Esse Sorrento ele sumiu do mercado, ficou muito raro, muito caro Eu me recordo de em 2019 Esse Sorrento foi uma das peças mais caras que tinha na linha Clotmich Eu me lembro de ter visto esse Sorrento lagrado a 2 mil reais E ele é muito raro até hoje Bandai, seguindo ali os lançamentos da linha de Asgard Ele lançou essa versão do Sorrento É um pouco diferente, os rostos, a caixa, a gente já falou disso E cabe no Sete Marina Tanto que no meu Sete Marina, vou deixar uma foto aqui do meu Sete Marina Estava com esse Sorrento aqui de Asgard Como o pessoal que acompanha o canal aí já sabe A gente começou a colecionar, começou a pegar as peças de Asgard E esse Sorrento vai pra Asgard E aí eu precisava de um Sorrento pra Poseidon E é esse cara aqui, Sorrento Marina Peça de 2015 Pessoal, qual que é desse Sorrento aqui? A Bandai lançou o primeiro Marina Foi o Canon de Dragão Marinho Tem vídeo do Canon aqui no canal O Canon é uma peça muito bonita, muito bem feita e etc E aí demorou um pouco, salvo engano, o Canon de 2014 A Bandai lançou o Sorrento em 2015 E aí entrou no hiato dos Marinos Demorou pra lançar o próximo Marina Salvo engano foi o Poseidon, que foi em 2018 E aí, galera, nesse meio tempo Eu já vi esses Sorrento aqui até R$200,00 na época Na época esse era um preço razoável pra Platmeet, né, em 2015 Eu já vi esses Sorrento bem barato Mas aí quando a Bandai anunciou o Poseidon EX Não tem vídeo do Poseidon EX ainda, mas teremos Tem um pouquinho do Poseidon EX no vídeo do Hades aqui no canal Aí esse Sorrento sumiu do mercado Porque todo mundo queria e ele é muito bom Pessoalmente eu prefiro essa versão do que a versão de Asgard Por conta dos rostos, né Esse aqui é o rosto que a gente tá mais habituado com o anime, né Foi esse rosto que foi apresentado pra gente Na verdade, primeiro foi mostrado esse aqui Foi a primeira versão, a aparição do Sorrento no anime Contra o Ziegfried E aí depois que entrou esse aqui Realmente na saga de Poseidon Mas é o que a gente tá mais familiarizado E vamos fazer o review desse cara agora Faz tempo que não tem review de Marina no canal Tô devendo Vamos pagar Vamos fazer aqui o unboxing novamente com vocês Você vê que a caixinha dele tá um pouquinho mais marcadinha, né Mas é uma caixa de 2015 Provavelmente não foi muito bem armazenada Mas ela será a partir de agora Vai pra lá Os blisters Corpo, né E aqui as armaduras dos membros inferiores e superiores E o ombro Asas, flauta, peitoral, object E o elmo, né Como se fosse a coroa, a tiara dele Muito legal Capa, mãos e rostos Beleza? E o sayote O sayote do Sorrento é muito legal Parece um sino Vamos abrir aqui Pecinha padrão Bandai, tá Vai pra lá você Pecinha padrão Bandai Muito bonitinho Sem erro, tá Os marinas, eles foram muito bem feitos Muito bem feitos Olha, desculpa Que linda Acho que eu deixei aqui o Partido do cabelo Esse rosto do Sorrento aqui é muito bom É muito bom Eu vou fazer um comparativo depois das duas peças Quando eu tiver montado, tá Sem segredo no Sorrento O Sorrento é um pouquinho difícil de posear Porque a armadura dele é pesada, né Tem que fazer um Tem que fazer um trabalho legal ali Com o sayote, com as flautas, né Mas não tem muito segredo não Ele é um pouquinho mais difícil só Mas vamos posear nossa peça, pessoal O Sorrento é bonito, vale a pena Vale a pena Gastar um minutinho poseando o bicho Depois vocês vão ver no set de Poseidão Que maravilha que ele fica Como eu tô com dois Sorrentos Eu vou deixar um com asa e um com capa Não vou deixar a capa de plástico Vou deixar a capa de tecido, né Que é o que eu sempre faço Aí no finalzinho eu vou mostrar os dois juntos Aqui na base giratória Vamos abrir o restante dos blisters Pra dar uma olhada Se tem alguma coisa Pra comentar Ele, o objeto dele é muito bonito, né A cor do Sorrento é muito bonita A cor dos marinas é muito bonita Ele tem a asa aberta Que é como tá o meu hoje no expositor O meu de Asgard E tem a asa contraída E tem a asa contraída Que é pra quando você vai Você pode usar ele com capa dessa forma E põe a capa E aqui é uma versãozinha da asa contraída, né Fechou Muito bom Tudo muito bom Tiarinha O almuzinho Muito carinho na hora de pegar essa tiarinha e esse almuzinho Pra não ficar marcada digital lá A gente não quer Aqui os rostos As mãos E a capa de plástico Que é a nossa querida bandaimanda, tá O Sorrento sorrindo O meu de Asgard tá de olho fechado Tocando flauta de capa Esse aqui vai ficar de olho aberto Provavelmente essa face aqui Já vou deixar a tela pra fora Cara, assim Eu não consigo não deixar o Sorrento tocando a flauta É assim Pra mim é impossível Aqui ele já tá tocando a flauta E esse vai ficar tocando a flauta também Então tem a mãozinha aqui da flauta É mais ou menos assim que ele fica, né Com a flauta na boca E a outra No meio dos dedos assim Vou deixar pra fora já Porque serão vocês que vão ser usadas E a franjinha é pra usar com elmo Beleza? Muito bom Muito bom Galera, eu vou Acelerar o vídeo aqui pra fazer a montagem Como a gente faz em todos os vídeos E aí ele montado Eu volto com as considerações finais E ele na Logo depois ele na base de diretório Talvez depois dele montar Eu trago um comparativozinho Das duas versões Eu sei que a internet O YouTube tá cheio de vídeo comparativo Então não vai ser Não é o foco desse Desse review, né Comparar as duas peças É só Pra ter uma ideia ali De proporção Uma do lado da outra Beleza? Vamos lá Eu sou na caixa E aí Eu sou na caixa E aí Eu sou na caixa Eu sou na caixa E aí Eu sou na caixa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto